Bom dia, olha, eu vou falar em português para ficar bem mais claro. Nós estamos vivendo uma situação super difícil. A gente, no processo que a gente tem educacional, teve o professor Marcelo Iacomini, ele me ensinou que Bom Cabrito não berra. Então, a partir dessa experiência do Bom Cabrito não berra, eu fiz uma longa trajetória. A gente aguenta um monte de coisa calada. Um monte de coisa calada. O que tem na nossa sociedade? Um monte de gente mentirosa, gente falsa. E à medida que a gente vai quebrando a cara, a gente vai tendo experiências, A gente vai aprendendo até nos pequenos detalhes, quem são as cobras, quem são os lagartos. E as pessoas estão aí enclausuradas, muita gente aí, se pegar esse vírus, inclusive eu, vai a óbito. E elas não sabem o porquê. Muita maldade. Muita gente se achando esperto, querendo puxar o tapete dos outros. Isso não é só aqui no Brasil, isso é internacional. Ontem eu falei que eu trabalhei para o National Institute of Health dos Estados Unidos. Ganhava 19 mil dólares. Umas semanas eu ia para os Estados Unidos, o Dr. Goring, ele falava inglês comigo. Ele mudou a pronúncia, eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Ele disse para mim, tu não vai entender inglês quando chegar nos Estados Unidos. Que eu falo inglês para brasileiro entender. Hoje quem joga comigo com inglês é minha filha. Criança, aprende muito mais, bem mais rápido. E ela sabe como o português italiano fala. Então, é complicado porque a gente vive nessa sociedade de querendo puxar o tapete dos outros. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tive um branco. Porque eles não falam X not here. Eles falam X and chair. Não é? Falam inglês caipira. E fica um zangado e te tratam mal porque você não consegue se comunicar direito com eles. Eu acho que é para muita gente na América do Norte, em várias situações. E diz assim, ó, agora eu entendo inglês. Daí o cara muda a pronúncia. E eu digo, ah... Né? Como uma vez eu fui trabalhar com os homens de Nilf, andando na estrada. E um senhor idoso, ela me perguntou. Do Speak Nilf! E eu olhei assim, pelo meu Deus, não tem essa lá. E eu falei, Speak Nilf. Se eu falava Nilf, que é um dialeto lá de Nilf Orlando. Né? Na verdade, ali trabalhava o avô, o filho, o genro, toda a família, o sobrinho, o primo, né? Toda a família. O brasileiro não entende essas coisas. Aí quando ele chega lá, pra fora, né? Aí o mineiro só se relaciona com o mineiro, daquela cidade, né? Quando tem um grande número. O Goiânio só se relaciona com o Goiânio. O Paranaense só com... Só com o Paranaense. É complicado. Mas o que que acontece? Eu fui trabalhar por 19 mil dólares. Eles trataram de super novos. Porque o Americano chega aqui, chega o Inglês, chega o Canadano, chega... O pessoal anda com eles nas mãos assim... Eiii... né? Ensina o Português. Por aí tu fala errado, ninguém te... Ninguém te corrige. Ninguém te corrige. Mas o... Esse NA age deu milhões pra isso aí. Laboratório em Wuhan. Fica muito mais pra uma multa. Essa mulher, Xin Chen Li, né? Essa doutora... Xin Chen Li, né? Deve ter sido morta, já assassinada... Queima de arquivo. Ou ela tá bem escondida. A galera está lá na Chinatown, em Toronto, a gente faz essa suposição de que todo mundo tem uma outra nacionalidade, né, atravessa uma fronteira aí, pega um avião e vaza. Ainda mais que não tem, está com dinheiro no poço. Então, nós estamos vivendo uma situação que tudo isso aí, ó, quem está passando e isso é a fruta do egoísmo, da inveja. Não pode falar isso porque é o fim daquele grupo, não pode falar aquilo porque é o fim daquele outro grupo. Se houvesse uma eleição para o presidente do Brasil, quem eu ia votar hoje? Eu já falei isso para um colega meu agora da manhã. Não tem, o Brasil não investiu em líderes. As coisas aqui, ó, faz uns corredorzinhos, né, tudo estreitinho, faz umas salas pequenininhas, tudo apertado. Eu estudei no Brasil. No Canadá eu fui para o ensino de mente, saí daqui com um doutorado. Tinha trabalhado em duas universidades americanas. Quando eu falo, às vezes, para os jovens, né, experiências, né, porque eu trabalhei em muitos laboratórios, então, cada um a gente tem alguma experiência, né, o jovem, ele acha que está falando da vida pessoal. Mas eu tive um professor, no primeiro ano do ensino de mente, ele falava que uma das grandes qualidades do povo romano era a capacidade de sentar e escutar por horas e horas alguém falar. Então, quando a gente fala para os jovens, eles não querem escutar. Mas quando eu fui para o Canadá, eu sabia até como me comportar. Porque o doutor Duarte, que foi o único médico com um doutorado que eu conheci no Brasil, ele passou anos conversando comigo e todos os dias ele falava, porque ele morou 10 anos no Canadá, ele falava como era a vida no Canadá. Quando eu fui para Toronto, a primeira vez, eu peguei um avião que vinha de Buenos Aires. Vinha um time de jovens argentinos, um time de hockey, que vinha jogar lá em Toronto. Aí eu peguei a minha mala, tinha que passar pela imigração e ia dois rapazes na frente. Aí um se adiantou e passou e o outro, eu vou ser honesto, né, chamou a mulher de... daquela... com aquele P, né, chamou a mulher, oi, né, chamou a mulher de... da gabunga, coisa parecida. Eu entendi, né, porque eu... minha primeira língua é espanhola, né. Mas eu estava assim, uns seis metros da... deles, né, da mulher e tal. Aí eu parei, eu parei de imediato, né, deixar ele ir, né, que nada, ela assim, volta aqui. Chamou o segurança, ele vai passar, prenda ele. E aí o... aí começou uma... uma pequena discussão, assim que não passou assim de um minuto, né. E aí eu cheguei, né, aí a mulher, eu fiquei olhando assim, né, estático. Aí a mulher mandou eu avançar, né, eu avancei, ela disse, bom dia, eu olhei a minha documentação, bem-vindo ao Canadá. E aí o guarda veio, né, disse, não, vamos largar ele. Eu disse, não, ele vai passar o dia inteiro preso aqui. Ele vai passar o dia inteiro, não sei lá, educado. Escutem isso e seguem em frente, né, acho que até isso que tem demais. É complicado. As pessoas têm que começar a pensar muito nas suas atitudes. Muito. Então, é... Essa virose, ela não vai ser lá, vem em outras vezes. Porque o brasileiro é um sujeito ruim. Agora mesmo, tem lixeira aqui, né, minha lixeira estava cheia de comida lá. Não é minha. Eu ia lá na portaria, pedi para alguém dar a limpeza, fazer ela. Mas o que eu fiz? Eu peguei dois plásticos, dois plásticos, botei na mão, fui com o outro lá, juntei, né. Eu faço. Mas eu sei porque aqui do lado tem gente trabalhando, né. Baixo nível cultural. Esse é o problema do Brasil. Baixo nível cultural. Entendeu? Se a gente seguir assim, se a gente não mudar, se a gente não começar a mostrar, né, características positivas, isso aqui vai ser uma nação que vai ser invadida, ser dotada. Daqui a pouco, vamos dizer assim para o sujeito que preside esse país, seja lá quem for, olha que vai ter que nos dar dois milhões de soldados. Quem está nas Forças Armadas não vai para a guerra. Entendeu? Eles saem catando gente aí com caminhão na rua. As pessoas, elas têm uma ideia errone de que quem está usando o fardo vai para a guerra. Elas se esquecem que alguém tem que estar aqui para segurar a segurança do território. Não vai para a guerra que é assim um ou outro oficial aí, né, que quer ir, primeiro dos voluntários, depois aqueles que tem, que é desafeto de alguém muito poderoso, né, com os bobões, né, que querem ser heróis, né, que querem também subir na carreira. Então, a gente fica assim, é, 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 cheio de adrenalina, né, a gente não pode nem mais xingar. Nós estamos vivendo num país que não se pode mais nem xingar, tá? É complicado. Hoje eu não vou dar uma caminhada, acho que eu vou fazer exercício em casa, eu vou tentar fazer uns cursos que eu tenho que fazer online, né, os dias vão passando, a gente vai fazendo uma coisa, fazendo outra, mas eu estou me sentindo muito bem psicologicamente e fisicamente. Eu tenho caminhada, né, tenho dado umas voltinhas aí. É isso aí, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.